Quando se ouve um sino de uma igreja a tocar numa aldeia grega, é bem provável que o instrumento tenha sido construído pelos irmãos Galanopoulos. Há sempre uma satisfação moral associada a continuar algo que o meu avô fazia, o meu bisavô fazia, o meu trisavô fazia. É uma coisa significativa. Não ia de maneira nenhuma deixar que os esforços da minha família se perdessem e eu gosto deste negócio. Fazer sinos é um negócio desta família há mais de 200 anos. Cristos e Thomas Galanopoulos, na casa dos 50, são dos últimos fabricantes artesanais de sinos da Grécia. A primeira coisa que se tem de fazer é construir um molde adequado onde vamos colocar o metal. É importante que não entre umidade. Depois, quando o metal derrete, ele torna-se um organismo vivo que exige conhecimento e experiência. Com a crise, o negócio foi afetado, mas os irmãos recusaram-se a fechar. Viraram-se para o mercado externo e agora mais de 50% da sua produção vai para o estrangeiro, para a Austrália, Estados Unidos ou países africanos. Irmãos externo e osoughuchen-se para os ficamentos. Tchau.